A recente pesquisa da Fiesp deixou claro que nas grandes empresas, o rumo à indústria 4.0 no Brasil é lento. E você colocou aqui no Mair Nova que as pequenas e médias empresas estão absolutamente fora desse critério. O que é preciso fazer para que a indústria 4.0 decole no Brasil? Totalmente fora. É muito arriscado dizer, mas que a grande maior parte da pequena e média está fora. O grande desafio hoje é criar o conceito de uma maneira homogênea. Existe muita agenda no país, muita gente falando de bastante coisas. E isso para o pequeno empresário, para o médio empresário traz uma temerosidade grande. Porque ele realmente, qual é o caminho que ele deve seguir? Os grandes fabricantes, os grandes fornecedores de tecnologia tem um papel importante também. Não só de evangelizar no país aquilo que realmente é uma transformação digital. E como isso vem sendo feito nos grandes, dentro do nosso país e fora do nosso país. Mas o mais importante hoje é um papel de conscientização da necessidade da digitalização como sustentabilidade do negócio. Porque nenhum empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, vai investir se ele não perceber o valor que a digitalização tem. E muito se liga a indústria 4.0 ou digitalização a temas de eficiência de produção. E ele é eficiência, só que ele não é apenas eficiência. Porque hoje eu como cidadão, você como cidadão, qualquer um que está assistindo como cidadão. A gente compra o que a gente quer, a hora que a gente quer, para entregar onde a gente quiser do nosso celular. Então o mundo é digital. Se a minha indústria, ou qualquer que seja o meu produto, não estiver conectado com o meu consumidor, eu não vou estar chegando. Isso não quer dizer se a empresa é pequena, se ela é média ou se ela é grande. Ela não vai mais acessar esse mercado. Então é importante e estratégico para o país, para as empresas grandes, para as pequenas e para as médias. O desafio, de novo, eu reforço, é ter uma agenda única no país, independente só de governo. O governo tem um papel importante, os grandes fabricantes e fornecedores de tecnologia tem um papel importante, as associações têm um papel importante. Mas numa convergência de agenda e levar isso de uma maneira bastante robusta para essa pequena e média empresa. O que precisa estar nessa agenda única que o senhor está defendendo? Essa agenda única, basicamente, são conceitos de tecnologia. O porquê eu tenho que ter uma jornada digital. Então começar desde o básico. Por que eu preciso digitalizar a minha indústria? Isso é só uma moda ou isso é uma necessidade? Começar lá de baixo. Quem é o cliente? Ajudar as pequenas e médias com modelos, entender os seus negócios e quem consome os seus produtos. Entender quem são os seus parceiros dentro da sua cadeia logística. Como ele chega com tudo isso, com aquilo que ele produz. Como ele recebe matéria-prima e como ele manda o produto dele. Então tudo isso faz parte. Então é uma agenda onde eu vou colocar, como eu disse, catequizar e começar do básico. Então por que eu preciso da digitalização? Como é essa digitalização? Quais as tecnologias? Quem está disponível? O que já foi feito? Quais ganhos esperados? É realmente ajudar essas empresas a entender melhor o impacto desse negócio. De eles estarem fora. Porque quem não está dentro vai morrer. Então qual é o impacto deles estarem fora? E como eles precisam entrar dentro desse mundo para que eles não morram no futuro? O Brasil está muito atrasado na indústria 4.0? O Brasil já tem bastante tecnologia e tecnologias de ponta dentro do país. A questão é a escala. Isso ainda está muito dentro das grandes empresas. Os grandes grupos, sejam multinacionais ou grupos brasileiros também multinacionais, eles já têm essa agenda. E isso já tem. A gente tem tecnologia de ponta no país. A grande questão é como a gente vai escalar isso para todos os níveis da indústria. Porque normalmente 80% de geração de emprego, de PIB, industrializados, vem das pequenas e médias. A gente precisa atingir isso 80% para que o Brasil volte a ser um país industrial representativo em tecnologia, em qualidade e tudo mais. Nós estamos às vésperas de uma eleição presidencial. Independente de qualquer coisa, qual é a agenda que se deve ter para a TIC? A agenda, eu acho que é uma boa pergunta, porque a questão da política, ela não pode interferir, independente do A, B ou C do partido político. A questão de agenda é realmente colocar alguma coisa séria, uma agenda com começo, com meio e com fim. E não mudar a agenda cada vez que tiver alguma mudança de secretário. A gente precisa definir nesse país uma agenda de longo prazo. Como eu mencionei aqui na apresentação, a China definiu o programa dela, Smart Manufacturing, para 2025. E ele sabe onde ele está hoje e sabe onde ele vai chegar. É isso que a gente precisa. Independente do governo, uma agenda que tenha começo, meio e fim, claro.